Balão, agulha, caramba, nunca fiquei tão nervoso na minha vida Ué, o balão não estourou, por quê? Bom, basicamente porque esse balão tem uma fitinha durex aqui Isso quer dizer que essa durex aqui não deixa a borracha esticar, então o balão não estoura Graças a Deus, deixa eu contar um segredo pra vocês Eu tenho hipersensibilidade auditiva, ou seja, um estouro de balão é um dos meus maiores medos da vida E eu digo mais, a produção aqui decidiu fazer um vídeo inteiro apenas sobre balões Muito obrigado produção, obrigado viu, tô olhando pra ele, tô felizão hein, muito feliz Não tô, mas eu adoro fazer esses experimentos com vocês, vambora Gato Galáctico Essa foi a primeira vez que algo muito trágico aconteceu com a abertura do Gato Galáctico Peço desculpas, deixa aí cara, deixa aí, não preciso arrumar, deixa... Vamos ver, vamos ver o meu erro pro resto do vídeo tá galera, vamos ver, ficou feio Não, eu vou arrumar um pouquinho Tô, é uma vingança galera Hoje nós vamos fazer vários experimentos com balões, graças a produção viu, senão eu não escolheria E vamos fazer coisas inimagináveis, extremamente criativas e super super divertidas que você pode fazer em casa também Eu tive essas ideias por causa de vídeos do Tik Tok, achei super criativo E vim trazer aqui pra vocês alguns dos melhores experimentos que a gente pode fazer com balão Vocês tem medo de balão equipe? Não, sim Sim? Mas tá de fone, ele tá de fone porque ele tá vendo áudio, então tá tranquilo Eu vou fazer aqui ó Sim, eu vou fazer isso viu Vocês não fazem ideia do que é ter medo de balão Quando a gente ia numa festa, com balão surpresa, não tinha nada pior Eu era criança que ficava no canto Cê acha que é legal ser a criança que fica no canto? Eu digo mais, não é legal Como é que eu vou estourar isso aqui se eu tenho que... Felipe, estoura aqui Eu odeio isso Eu odeio muito E a primeira criação que nós vamos fazer hoje com balão é... Lançador de confete Não funcionou tão bem Pô, isso é muito maneiro Gostei ainda mais da folia que eu fiz aqui Vou fazer um experimento aqui, vou ver se dói meu ouvido Não doeu? Não doeu? Galera, o lançador de confete é uma das criações mais fáceis de se fazer Basta você ter um rolo de papel higiênico, caso você costume bastante no banheiro E também um balão Daí você enche E suga o gás Se inscreva no canal do Gato Galáctico, tá bom? Só clicar no botão de se inscrever, vira o celular e clica Valeu! Tá, mas não é isso Tava brincando Pegue um balão, corte a pontinha Com muita calma Use tesoura sem ponta, obviamente E agora vista o balão Como um pequeno vestido O balão gosta, galera Vestido verde, inclusive Verde é uma cor bonita, né? Olha, eu sou suspeito pra falar Mas verde é a melhor cor do mundo E galera, vocês sabiam que eu tô fazendo um filme? Sim! Vai lançar o primeiro filme do Gato Galáctico Ainda esse ano Pra vocês E vai ser muito legal Tô só dando um pequeno spoiler aqui Porque eu tava na gravação ontem Spoilerzinho, hein? Vai sair um filme, tá muito legal A gente vai elevar todo o padrão de filmes, de marcas Que nasceram nas redes digitais É isso que eu queria dizer É meio... falei muita coisa na real Mas o que eu quero dizer é que tá muito legal E tá um padrão muito alto Tá um nível muito alto Bom, agora que a gente já vestiu o nosso rolo de papel higiênico Com a sua toquinha Eu, inclusive Vou pegar aqui Vou fazer um olhinho nele Esse balão aqui, galera É mau, ó Se liga Ele é malvado, ó Maldoso Ô Gato, tu não falou aí Que canetinha maravilhosa é essa aí? Eu não preciso ficar falando Que a caneta do Gato Galáctico é a melhor de todas Não preciso E que a preta tem cheiro de... Videogame Cheiro de Genshin Impact Cheiro de Clash Royale Cheiro de Clash of Clans Cheiro de Brawl Stars Cheiro de Minecraft Among Us Roblox Cheiro de videogame, poxa! Bom, galera Agora que a gente tem aqui o nosso lançador A gente vai encher de fita Exatamente nessa região aqui Rola, enrola, enrola Bom, eu vou aproveitar aqui os confetes E vou dar mais um estourão Muito maneiro, muito interessante Carrega aqui a nossa bazuca Em três Dois Uuuu Quero mais Ei Tô indo Ah, já sei Olha só Eu amassei um pouquinho o rolinho de papel, gente Coitado Da hora Agora eu quero maltratar um pouco todo mundo da produção Vocês já sabem o que eu vou fazer Tá na minha mão já o que eu vou fazer Eu quero deixar vocês bem ligados Que isso aqui é muito legal Toma! Quero mais Volta aqui, câmera Volta aqui, volta Toma! Vou dar outro, hein Olha aí, olha aí Toma essa Ah, acabou a brincadeira O segundo experimento com balões que a gente tem hoje é... Sopro Galáctico Caso você tenha problemas com encher balão Eu não sabia que isso existia até hoje Mas duas pessoas aqui da produção A que tá me olhando agora aqui Ela não consegue encher balão por algum motivo Então, caso você não consiga encher balão por algum motivo ou por outro Temos aqui o Sopro Galáctico que funciona muito legal Seguinte, olha só Dá até barulho Basicamente, enche balão Mas isso é muito louco Por que que o Sopro Galáctico consegue encher balão? É muito simples É um experimento científico muito legal E a gente não faz só arte aqui no Gato Galáctico não A gente cria coisas legais É isso aí Vamos criar tudo, muito legal é! Se você quiser fazer um Sopro Galáctico também Se liga no passo a passo que a gente vai mostrar agora Pra você poder fazer E bora pro próximo experimento! Tchau! 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 Quem joga vinagre nos outros Isso no traga Eu não gosto de quem joga vinagre nos outros De qualquer forma Vamos colocar vinagre aqui Aham! Aham esse cheiro é muito ruim Por que que vinagre é assim cara? Olha um delicioso Humm? Que delуватиale é esse cheirinho bom de vinagre Tem a marca preta É um chuveireiro de vinagre Se liga só Coloca no macro aí É um pequeno chuveiro de vinagre Imagina tomar banho com vinagre, que nojo. Pronto! Hum, agora nós estamos fazendo um vídeo com balão, que eu odeio, e vinagre, que eu também odeio. Esse é o vídeo que eu mais odeio estar fazendo, mas eu também tô me divertindo muito. Hum, talvez as coisas que a gente odeia, na verdade, é só porque a gente é ignorante. Ok, agora esse balão aqui tá cheio de bicarbonato, de sódio. Esse aqui tem um pouco mais de bicarbonato de sódio, e vai indo. Temos uma ordem crescente de balões. Esse aqui tem muito, e esse aqui tem pouco. Vamos lá, coloca o balão aqui. Legal. Agora esse aqui. Ok, senhoras e senhores, tudo pronto. Esse experimento é muito legal. Vamos começar. Porque o que nós temos aqui é basicamente uma reação química pra encher balão automaticamente. Sim! É muito legal, se liga só. Vamos lá, agora a gente libera o bicarbonato de sódio no vinagre. Assim. Oh, já tá funcionando. Caramba! Olha isso! Tá enchendo o balão. Que loucura! Vinagre com bicarbonato de sódio libera gás carbônico. Que louco! Vamos lá botar mais aqui. Caramba! Olha só, quanto mais bicarbonato, mais enche. Eita! Olha essa bexiga! Caramba! Que maneiro! E agora, por último, aqui tem mais vinagre e mais bicarbonato. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Opa! Oh! Ei, ei, ei! Ui! Ui! Caramba! Não, 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 não vai estourar! Não estourou. Ufa! Uau! Funcionou! Esse é o experimento. Como vocês viram, quanto mais vinagre, mais bicarbonato de sódio, mais gás ele libera. Nesse momento, a produção vai testar um novo experimento, que é limão estoura balão. Só que como eles estão enchendo e eu não confio na produção, que pode estourar a qualquer minuto, eu tô achando grande já. Eu tô com as mãos no ouvidos porque eu não consigo fazer esse experimento, vai. Ai, ai, ai. Para! Vai estourar! Ai, tá muito grande, cara! Agora, eu sou tão medroso, eu tenho tanto medo de balão, que eu... Não, não, não vou nem segurar isso aí, sai fora. Eu tenho tanto medo de balão que eu encho ele só um pouquinho, assim, tipo, eu encho no máximo isso aqui mesmo. Com medo de estourar na minha boca. Vai, produção, mostra aí. Vem cá. Limão versus balão. Quem ganha? Limão versus balão. Limão versus balão não... Ah! Ô, produção, parou! O que a gente quer dizer é que limão versus balão não funciona, mas agulha versus balão explode. Agora, vamos criar lâmpadas criativas e coloridas. Galera, vocês sabiam que a gente pode transformar as nossas lâmpadas em lâmpadas coloridas apenas usando balão? Isso é muito legal. Se liga só, vamos lá. Basta pegar uma lâmpada e vestir ela com balão. É tão simples quanto isso. Corta o biquinho e agora veste a lampadinha. É, foi estourar a lâmpada, hein? Pelo menos eu não tenho medo de estouro de lâmpada. Brincadeira. Quando estoura às quatro da manhã, acorda pra tomar uma água, liga a lâmpada e pá! Quero ver se não assusta. Assusta muito. Puxa vida. Ó, se não conseguiu, vou estourar o seu balão. Não! Vou conseguir, vou conseguir. Por favor, não. Balão é meu ponto fraco. Todo Superman tem sua kriptonita, pessoal. A minha é balão. Balão cheio. Importante, galera. As lâmpadas precisam ser LED, porque as outras, amarelinhas, incandescentes, elas esquentam e acabam estourando o balão. E não é isso que você quer. Você quer uma lâmpada colorida, não estourar balão. Olha só que lindo. Já temos uma lâmpada verde. Vamos testar numa luminária? Vamos lá fazer o nosso primeiro teste com a nossa lâmpada verde. Bora! Vamos girar aqui. Três, dois, um. Uou! Incrível! Se liga só. Eu sou do mal. A cor verde é porque eu sou maligno e eu tenho veneno. Olá. Eu sei que você está me vendo. Você sabia que eu sou o Scar? Ou então... O gato galáctico. Porque o gato galáctico é verde, mas ele não é mal. O gato galáctico é do bem. Agora vamos testar as outras cores. Apaga tudo, produção. Pode apagar. Bom, a cor amarela todo mundo já conhece, mas eu vou ligá-la aqui. Amarelo! Quente! Calor! Casinha quentinha! Numa noite chuvosa lá fora. Estar numa cor amarelinha assim é confortável, não é mesmo? Quentinho. Porém, a cor azul é fria. Ah, eu estou num país gelado. Caramba, é o Polo Norte. Não, é o Polo Sul. É o Polo Oeste. Frio. Ou então, gélido. Coração gelado. Coração congelante. Eu não tenho emoções. Eu estou agora no fogo de um tátaro do inferno. Eu sou um demônio. Demônio? Será que você que é o Cat Master? Não, eu não sou. Você que é. Vamos ligar cores juntas agora. Vermelho com azul. Bora, vamos lá. Isso é muito legal. Cores de super-heróis praticamente. Isso aqui é Iron Man vs. Capitão América, poxa. E fica roxa a sombra, ó. Que maneiro! Esse experimento foi o que melhor deu certo, hein, galera. Melhor deu certo, meu amor. Agora, verde com vermelho, cor do Natal. Mas também é a cor do Gato Galáctico. É! Natal, Gato Galáctico. Natal, miau. Vamos ver uma coisa. Ó. É, vira amarelo praticamente. Sabe o que é legal também? Isso aqui é uma sina leira. Eu estou muito impressionado. Inclusive, a gente vai deixar essas lâmpadas aqui até o final do vídeo. Agora, liga tudo! Senhoras e senhores, se preparem para a grandissíssima corrida de balões! A produção tentou me mandar aqui uns confetinhos, né? Não conseguiu. Galera, esse experimento é muito, muito legal. E a gente vai fazer uma corrida de balões. Qual que vai vencer? O balão vermelho ou o verde? Em 3, 2, 1... Uou! Quem é que venceu? Eu. Verde venceu. Mas só venceu porque lançou antes. Galera, essa corrida de balões é um dos experimentos mais legais de se fazer. Muito simples também. Você só precisa de barbante, como esse aqui. Canudo, fita crepe e balão. Vocês conseguem ver, né? É muito simples. Basta estender o barbante, colocar um canudo dentro, fita crepe, amarrar o balão e soltar. É muito, muito fácil. Vamos fazer de novo. Para, 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 para. Tá muito, tá muito cheio. Nem vai usar tanto gás assim, cara. Obrigado. Vamos lá em 3, 2, vai! Vermelho! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Não, não, não! Para! Galera, já se inscreve aí embaixo no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem muito bem. Hashtag Somel e hashtag CriarPraSempre. Um abraço. Tchau!